Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão Itaú Cashback em parceria com os cartões Ipiranga. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Itaú Card lança em parceria com Ipiranga seu primeiro cartão com Cashback. Desconto de 5% no abastecimento de combustíveis e até 3,5% de devolução dos valores pagos na fatura estão entre os diferenciais para a categoria. 13 de março de 2019, a Ipiranga e a Itaú Card anunciaram o lançamento da versão Platinum do cartão de crédito CoBrand da rede de postos. Com anuidade competitiva para o segmento, o produto oferece desconto de 5% na compra de combustíveis pelo app Abastece AI, mediante resgate de quilômetros de vantagens em outros serviços da rede, bem como na relação com marcas parceiras. Este é o primeiro cartão Itaú Card com Cashback, devolução de valores na fatura. O mercado de cartões continua em expansão, muito em função dos investimentos na criação de novos produtos, na aceitação do plástico e nos diferenciais atrelados a ele. Há espaço para crescer, afinal, apenas um terço do consumo das famílias é pago com esse recurso hoje. Reforça essa nossa expectativa, o fato de observarmos uma mudança de hábito do consumidor, cada vez mais interessado na praticidade, segurança e benefícios proporcionados pelos cartões. Diz Marcelo Coppel, diretor do Itaú Unibanco. Sobre o Cashback, o cliente recupera 3,5% do valor dos pagamentos efetuados nos postos Ipiranga, incluindo lojas AM e PM, e 1% do total das compras realizadas fora da rede, exceto no segmento de postos e lojas de conveniência de outras bandeiras. Ou seja, quanto mais o cartão é utilizado, maior é o desconto na fatura. Outro diferencial que pode trazer benefícios econômicos para o consumidor é o desconto de 5% na hora de abastecer o tanque. O desconto ainda é cumulativo aos 3,5% de cashback na rede Ipiranga, sendo uma vantagem que faz diferença no bolso do cliente que fazem uso do aplicativo. O lançamento deste novo produto representa compromisso da Ipiranga em cada vez mais ampliar sua oferta de serviços, benefícios e vantagem para seus clientes. Ultrapassando a fronteira do posto de combustível. Por meio de parcerias de peso, como esta, firmada com o Itaucar e pelo investimento em tecnologias e novas soluções, a Ipiranga aposta em ferramentas que gerem conveniência e praticidade para os consumidores. Além dos benefícios de cashback e possibilidade de desconto no combustível, o Itaucar Ipiranga Platinum trata outras vantagens aos usuários. A frequência de uso impactará na recompensa para os clientes por meio de programa Fidelidade e Quiloma de Vantagem. São até 8 pontos acumulados a cada real gasto em compras feitas em qualquer estabelecimento, exceto concorrentes, que podem ser trocados por benefícios e descontos. Os clientes do Itaucar Ipiranga Platinum também ganham gratuidade na mensalidade do ConnectCar, sistema de pagamento eletrônico que atua na abertura de cancelas e pedágios e estacionamentos, durante dois anos para titular, durante seis meses para os demais adesivos. Desde que esse cartão seja utilizado como forma de pagamento. Após esse prazo, o desconto será vitalício de 30% no valor da mensalidade do serviço. Os portadores desse cartão também estão contemplados pelo programa Ipiranga Carbono Zero, que neutraliza a emissão dos clientes que possuem cartão Ipiranga, sem cobrar nada a mais por isso. Que beleza! Que show de bola! Mas, Leandro, e a anuidade desse cartão Platinum deve ser salgada, né? R$ 360,00 para a versão Platinum do cartão Ipiranga com cashback. Se compararmos alguns cartões Platinum, por exemplo, de bancos, de financeiras, chega até R$ 550,00 uma anuidade de um cartão Platinum. No próprio Itaú, tem cartões Platinum muito superior a essa anuidade R$ 360,00. Portanto, é um ótimo cartão que o Ipiranga lançou em parceria com o Itaú Car, um cartão co-brand, lógico, puxando a marca do Itaú Unibanco, junto ao cartão Ipiranga, lançamento do cartão Platinum. Lógico, os benefícios dos cartões Platinum são muito bons. Como eu falei já no vídeo, os benefícios dos cartões Platinum, esse cartão Platinum vem com um benefício muito forte pela bandeira. Então, o cartão Platinum Ipiranga, ele é ótimo para quem conseguir ter ele aí. Vai ser show de bola! Vai estar disponível no site do Itaú Card e também no site do Posto Ipiranga. Gente, comparado aos cashbacks que nós temos aí no mercado, você imagina você usar o cartão para abastecer o seu carro no posto de gasolina. Eu mesmo uso muito o Ipiranga, perto de casa tem um posto e eu já uso ele como referência. Então, eu já ganho bastante quilômetros de vantagem. E você usar o cartão Platinum e ganhar 5% de desconto no combustível e ainda ganhar cashback, que você vai poder utilizar para pagamento da fatura, é ótimo! É mais um benefício que o cartão Platinum vai trazer aí do Ipiranga, além dos benefícios pela bandeira, tá certo? Está de parabéns aí o Itaú Card em parceria com o Ipiranga por ter fechado essa parceria e nós que vamos ganhar com isso, né? Porque ter um cartão com retorno de cashback e ainda desconto nos combustíveis, não tem para ninguém. É ótimo sim, está de parabéns mais uma vez o Itaú e o Ipiranga. E também quero agradecer a assessoria de imprensa do Itaú por ter enviado essa nota aí em primeira mão para o nosso canal, que é o cartão Platinum do Ipiranga com cashback. Vamos para os abraços então? Quero mandar um abraço para o meu irmão, meu amigão. Delvair Eustáquio, sempre ligado no canal. Rodrigo Neves, um grande abraço, meu amigo. Yasmini Pereira, um grande abraço para... Yasmini Pereira, um grande abraço para você também. Seja bem-vindo, hein? Daniel Moura, show de bola. Edson José Sá, Aracaju, um grande abraço para você, meu irmão. E meu amigo Ângelo Matheus, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.